Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822. Porém, para alcançar essa conquista, o Brasil passou por diversas fases que permitiram que isso acontecesse. Para comemorar este importante acontecimento, terá início nesta sexta-feira a Semana da Pátria. Saiba como será com o Snard Lúcio Cardoso, subsecretário municipal de Educação de Januária. Então, começa amanhã a Semana da Pátria. Nós pedimos à população de Januária que participe juntamente conosco dessa semana, que é muito importante para a vida do cidadão januarense, do cidadão brasileiro. E a partir de amanhã, lá no Paço Municipal da Prefeitura, nós iniciaremos essa semana com o hasteamento da bandeira por parte das escolas e de entidades de classe e de várias autoridades que nós convidamos. Durante toda a semana, a partir das oito horas, sempre ocorrerá o hasteamento das bandeiras. E às dezoito horas, o arreamento, que ficará por conta do tiro de guerra. Nós subdividimos as escolas, subdividimos as entidades de classe para que participem ativamente dessa semana no Paço Municipal, como eu já disse. Quero reiterar aqui e pedir que a população participe, principalmente no dia 7 de setembro, onde nós encerraremos com o desfile cívico. Serão 24 escolas que passarão pela avenida, mostrando a grandeza de ser um cidadão, mostrando o trabalho feito durante essa semana, que se findará no dia 7 com o desfile cívico. O hasteamento e arreamento das bandeiras acontecem sempre em frente à Prefeitura.